Fala meus amores, como é que vocês estão? Hoje eu vim mostrar pra vocês as 11 ações que eu compraria aí na crise, né, do coronavírus, que sim, eu tenho um caixa de oportunidade, como eu sempre falo, já tenho minha reserva de emergência, tenho um caixa de oportunidade aí de 25 mil reais e vim contar pra vocês quais seriam essas 11 ações que se baterem o preço-alvo, que eu tô de olho, eu compraria, tá bom pessoal? Mas antes disso, dá um like nesse vídeo, compartilha aí nos grupos, compartilha com as pessoas quais são as ações que eu, Carol, não é uma recomendação, estou de olho se bater o meu preço-alvo e faça o seguinte, meu amor, ativa o sininho pra que você receba outros vídeos aí sobre educação financeira e sobre finanças, a gente fala aqui, a gente bate um papo muito legal com vocês. Vamos lá pessoal, hoje é dia 31 de março, menino de ouro, você faz o favor de colocar isso pra gente na tela, ok? Por quê? Porque a gente pode ter uma oscilação de valores, então a gente sempre deixa estipulado aí a data de hoje, tá pessoal? Então vamos começar, a primeira ação que eu compraria seria o Banco do Brasil, hoje a ação custa 27,70 reais, o Banco do Brasil, ele sofreu uma desvalorização em 2020 com a queda da bolsa de menos 41%, sendo que é o banco que tem mais correntistas aí do Brasil, pra mim é um banco que vem fazendo uma, apresentando bons números nos relatórios, eu compraria 100 ações se bater no preço-alvo de 25 reais, tá 27,70 hoje, se bater 25 a gente vai comprar e aí a gente vai gastar 2.500 reais no lote aí de 100 ações do Banco do Brasil. Outra ação que eu compraria, pessoal, é de uma construtora, é uma small cap que vem apresentando bons resultados, que pra mim em 2020 pode voar, que é a JHSF, tá gente? Hoje, dia 31 de março, ela tá custando 3,51 reais, 3,51 reais, deu uma desvalorizada absurda de 50%, tá pessoal? Eu compraria 600 ações dessa empresa se bater 3,15 reais, e pode bater, porque a gente tá num momento de oscilação da bolsa. E aí eu gastaria num total de 1.890 reais, então hoje a JHSF, batendo aí um valor de 3,51 na data de hoje, desvalorização absurda, vejo como uma grande oportunidade de 50%, se bater 3,15, nós vamos comprar. Compra, caixa. Caixa, é o momento de comprar pra quem tem caixa? Sim. Sim, vamos comprar. Outra ação que eu compraria é a minha queridinha, que eu já falei aí pra vocês, a Sanepar, tá pessoal? Que é líder de mercado em Curitiba, faz tratamento de esgoto, saneamento, setor perene, né pessoal? Todo mundo precisa, veio pagando bons dividendos aí durante os anos. O valor dela hoje, né, no dia 31 que a gente tá gravando, 4,76. Teve uma desvalorização aí de 30% nessa queda da bolsa em 2020. Se chegar ao valor de 4,20, eu vou comprar, estou de olho, em 500 ações, tá gente? E aí eu gastaria um valor de 2.100 reais. Lembrando que isso, eu tenho esses 25 mil, eu tenho caixa de oportunidade e pra mim, sim, nós temos grandes oportunidades aparecendo. Mas, não mexa na sua reserva de emergência. E antes de falar aí da minha quarta ação depois da Sanepar, eu vou falar do nosso patrocinador da Levante, que sim, faz relatórios incríveis. Inclusive, eles fizeram um relatório gratuito, que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link, com as 5 ações que mais sofreram, né, que mais desvalorizaram aí com o período da crise. Que pode sim ser, para o investidor que tem caixa de oportunidade, uma grande oportunidade. Certo, André? Correto. Correta resposta. Vamos colocar aí, na descrição do vídeo, o link pra você. Esse relatório é no Vasco, é gratuito. Quais será que foram as ações que mais sofreram aí, né, que mais desvalorizaram, que podem ser uma oportunidade agora pra você comprar, feito pela Levante Investimentos. Quarta ação que eu compraria, se chegar no meu preço-alvo, é a Magazine Luiza, né, gente? É uma empresa de varejo, muito bem colocada no mercado. E ela não é só uma empresa de varejo, né, ela é uma empresa que tem uma belíssima tecnologia. A Magalu, ela teve uma queda bem expressiva, 23% de desvalorização. Ela tá custando hoje R$39,24. Eu compraria, se chegar a R$35, tá, gente? Tá R$39,24, se chegasse a R$35, eu compraria 65 ações, que daria um valor aí de R$2.275. Passando pra quinta ação, a nossa queridíssima B3, né, a bolsa. Pra você que me pergunta, poxa, eu posso comprar ações da B3 na própria bolsa? Pode. E ela é líder de mercado, hoje custando R$35,33 na data desse vídeo. E ela teve uma desvalorização de 25% durante essa crise. E se ela bater o preço-alvo aí de R$33, tá custando R$35,33. Se ela bater R$33, eu compraria 80 ações da nossa queridíssima B3, que daria um valor aí de R$2.640. A próxima ação, a nossa sexta ação que eu compraria é a Eng, né, que faz aí a geração de energia. Excelente empresa, vem respondendo nos relatórios muito bem. Hoje custando R$39,17, teve uma desvalorização aí de menos 18%. Porque a gente sabe que o setor de energia sofre um pouco menos, né, no impacto aí da crise. Desvalorizou 18%. E se bater o preço-alvo de R$35,00, eu já comprei um pouco de Eng, comprei aos poucos, com responsabilidade. Mas se chegar no preço-alvo de R$35,00, eu vou comprar 100 ações dela, que daria um total de R$3.500,00. Excelente empresa, tá gente? Na minha opinião, não é uma recomendação. A sétima empresa é a Unidas, né, a gente sabe que o setor aí de locação de carro sofre agora, porque o pessoal não tá dirigindo. Então, a Unidas, que é uma boa empresa de locação de carros, tá custando R$10,54. Tá numa promoção aí, né, André? Tem ações que tá na promoção, né? Todas com ótimos indicadores. Todas com ótimos indicadores e tá com valor bem baixo. Teve uma desvalorização aí de 51% nessa crise do Corona. Se bater o preço-alvo de R$9,50, tá custando R$10,54. Se bater R$9,50, eu vou comprar 200 ações, que daria um valor de R$1.900,00. A nossa oitava empresa, gosto muito do setor de seguro, Porto Seguro, que é líder aí de mercado, né, dos seguros. Tá custando hoje R$44,54, desvalorização aí de 27% nessa crise. Eu compraria, se chegar a R$42,50, né, se bater R$42,00, que é o meu preço-alvo, R$42,50, eu compraria 50 ações, o que totalizaria R$2.125,00. Isso porque a gente tá falando um valor de R$25.000,00 em ações, tá, pessoal? É o que eu tenho no meu caixa, mas eu tô indo devagar, com responsabilidade, comprando aos poucos e sentindo aí a crise, tá bom? Nona, que eu gosto bastante, Petrobras, né, vem fazendo o que sabe fazer, com uma nova governança totalmente diferente. Petrobras que sentiu, tá sentindo, né, porque teve aí uma briga da Arábia Saudita com a Rússia, custando R$13,93, né, R$13,93, desvalorização alta, né, de 45%. Detalhe que eu já comprei a Petrobras, uns dias atrás, e bem no dia desvalorizou 30%, mas eu não vou vender, porque investidor de longo prazo não vende. Certo, pessoal? E a Petrobras, sim, é uma empresa muito sólida, sólida. Se bater o preço-alvo de R$12,00, tá custando R$13,93, eu vou comprar de novo 200 ações, o que vai totalizar R$2.400,00 aí do meu caixa de oportunidade. Décima ação Bradesco, né, gente, um belíssimo banco, paga dividendos, bons dividendos, mensal, e o Bradesco hoje custando R$20,74, a ação, teve uma desvalorização de 32%. Gente, Bradesco, excelente banco, empresa sólida, custando R$20,74, se bater o preço-alvo de R$19, detalhe, eu já comprei Bradesco também, desvalorização de 32%, um banco, o que surpreende a gente, eu vou comprar 100 ações, o que totaliza aí R$1.900,00 do meu caixa de oportunidade. Certo? E vamos pra nossa última empresa, que é a Transmissão Paulista, que faz aí transmissão de eletricidade, que vem sendo a queridinha de muitas carteiras, inclusive da minha eu já comprei aí na crise, está custando R$18,97, teve uma desvalorização de 14%, pessoal, a gente sempre fala que o setor de saneamento, eletricidade, sofre um pouco menos o impacto aí da crise, porque todo mundo precisa, né, pessoal? Se bater o preço-alvo de R$17,90, está custando R$18,97. Veja que eu estou de olho aí nessa empresa, já comprei, teve uma desvalorização de 14%, eu vou comprar o lote de 100, o que totalizaria R$1.790,00 do meu caixa de oportunidade. Certo? E você aí compartilha comigo, você tem alguma dessas ações? Nessa época de crise, o que você está fazendo? Você está usando o seu caixa de oportunidade com calma, com responsabilidade, com cautela? Está comprando alguma dessas ações? Ou quais ações você está comprando? Compartilha aqui com a gente, compartilha esse vídeo, muitas pessoas querem saber, me perguntam, Carol, quais ações você acha bacana comprar agora? Não é uma recomendação, mas é o que eu faria como investidora. Tá bom, pessoal? Um beijo de luz, não esquece, dá um like aí pra gente no vídeo, a gente trouxe dados importantes, ativa o sininho pra você receber novos vídeos e voa, Brasil, voa muito longe, eu acredito no Brasil, logo, logo a gente vai superar tudo isso. E quem comprar agora, André, o que vai acontecer? Verá bons resultados e bons lucros, né, gente? Obrigada, Pandora, está confirmando. Um beijo de luz e eu te vejo no próximo vídeo.